a mente blindada a mente blindada cara porque para você não entrar nas interferências naquelas alfinetadas negativas que ela com toda certeza vai te dar porque seguindo a linha da primeira onde é que errou quem errou você não foi ela que errou né então ela vai usar toda essa raiva essa mágoa para ir para cima de você você que não presta agora eu arrumei uma pessoa melhor agora não sei o que eu não sei o que só que tem um porém se você ficar rebatendo rebote né com essas investidas que ela vai te dar que são negativas você tá dando margem para o rebote fica mais forte porque o rebote ele tá quietinho ele nem precisa discutir com você ela discute por você já parou para notar esse daí como é embaçado você não tá discutindo direto com o cara está discutindo com ela e ela defende o cara então por que que você vai entrar nessa vibe mente blindada guerreiro tá de boa ou você não presta não tudo bem ignora ignora é o momento aqui que você nem responde ou eu vou falar com você tal tal enfim aí você foi pois não posso te ajudar tava trabalhando é porque você não presta não me atende tal ó desse jeito não dá para falar contigo quando você quiser falar comigo eu tô aqui de boa valeu pô desliga faça isso até ela aprender que para falar com você tem que ter respeito esse é o que ele momento que eu falo da mente blindada que você fala assim ó não é dessa forma você tem que falar comigo eu tô tranquilo eu entendi o seu porém eu entendi que você quer outra pessoa entendi tudo qual é o problema de eu seguir minha vida só que tem um porém vocês têm uma história e aí vocês acabam esquecendo essa história aí ela muito pé da vida quer que você vá rastejando mas como você é um guerreiro você não vai porque você agora aprendeu que não vai rastejar que não funciona quando você entende isso que que acontece na cabeça dela ela pensa assim putz eu perdi o cara tem alguma coisa errada claro que cada caso é um caso mas assim em 90% dos casos que você teve um relacionamento normal que não foi aquela coisa pesada né aquela coisa abusiva enfim né um relacionamento mais tranquilo mais sadio ela se sente aqui menosprezada ela sempre teve a sua atenção e de repente ela não tem mais coisas isso machuca o silêncio incomoda muito mais do que as suas palavras fique quieto mano para meu guerreiro rapidinho eu dei uma pausa no vídeo para você entender você vai ficar com o link agora vai baixar um e-book sobre reconquista e depois você continua vendo o vídeo valeu se inscreve é gratuito vai lá vai te ajudar muito na tua reconquista tamo junto xalão vou deixar você ver o vídeo né tem um coteado meu aqui fala comigo jack pô mas eu tenho que ficar uma semana sem falar com ela só respondendo ok ok só respondendo ok aí daqui a pouco o cara tá desbloqueado ela já pediu amizade no whatsapp lá ou no instagram normal né ela já começa a ver o status dele ela já começa a falar para ele que sentiu falta dele um dia dois e assim que funciona aí você vai entender em que distância ela tá na sua reconquista sempre falo para galera aqui quando dessa forma a gente consegue entender então é importante você dar um distanciamento vamos ver que nível tá aí você joga o jogo mano então porque o rebote é um cara que o que ele tá ali ele não faz tanto esforço ele tá suave ela o defende e ele só segue a cartilha que ela criou então não adianta nem você ficar com raiva do cara porque meu irmão todo mundo já foi rebote você tá ali vagando tá de boa tá ali pegou a gata ela vem facinho para você olha eu gosto disso gosto disso daquilo e você fala pô comigo sou eu presente só eu sou profissional só que aí depois você vai ver que ela mal saiu do relacionamento já colou em você tu foi o rebote foi porque você quis não mano você tava pegando geral tava aí eu sabe aconteceu então é muito importante você não levar para essa linha pesada porque por mais que o rebote não preste né dentro do sistema o rebote é uma pessoa comum normal que vai seguir o jogo dele agora tem rebote que é malvado né que vai falar o que porra ainda bem que você deixou esse otário ainda bem que você deixou esse cara esse cara é fraco então por que que ele se posiciona dessa forma porque você da bandeira você fica indo para trás pedindo para voltar chorando implorando dando showzinho ou mano para deixa suave não faça isso não ela quer escolher só fica em paz e deixa seguir confia quando você sai de cena e deixa ela seguir ela vai sentir sua falta e quanto maior o tempo de relacionamento que você teve mais rápido é o impacto mas você precisa ir para cima porque se você não for para cima desse jeito dando espaço dando distanciamento aí é você que roda é você que fica pesado beleza e aí e aí e aí e aí e aí E aí